Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, na resposta que deu às questões introdutórias, tentou dizer-nos aqui que o currículo da Engenheira Carla Alves, que era por si a justificação que baste para a nomeação para uma função que de facto tem uma grande importância e relevância num dos ministérios que são um dos pilares da sociedade, que é o Ministério da Agricultura. Ministério esse que, e recordava aqui, para que tenhamos noção da dimensão e da importância para além da gestão do nosso território nacional, para além da importantíssima importância que tem na sustentabilidade alimentar, o Ministério da Agricultura tem em mãos a gestão de mais de 6 mil milhões de fundos comunitários do PEPAC. E, portanto, estamos a falar aqui quase duas tapas, do dinheiro que o Estado já injetou na TAP. Estamos a falar de volumes muito significativos. E estamos a falar da nomeação de uma Secretária de Estado da Agricultura que teria em mãos a gestão de parte destes fundos comunitários. A Sra. Ministra tentou dizer-nos que Carla Alves era uma cidadã exemplar. Mas eu, permitam-me que faça aqui um parênteses. Não foi certamente a análise curricular que a Sra. Ministra fez, aliás, não deve ter sido a análise curricular na área da Agricultura e que o Sr. Primeiro-Ministro escolheu a V. Exª para esta pasta. E também não foi na base curricular que a V. Exª nomeou, a 23 de Agosto, um cidadão que estava no desemprego. Estava a receber o subsídio de desemprego. Estou a falar de Jorge Rosa, ex-presidente de Câmara de Mértola, que a V. Exª designou como técnico especialista na sua área da especialidade. Bem, este cidadão era especialista e licenciado em gestão bancária, mas a sua vida foi política. Era militante do Partido Socialista, candidato do Partido Socialista, desempenhou funções autárquicas 21 anos. E, portanto, a sua vasta experiência, o seu currículo, que a Sra. dá tanta importância, foi suficiente para o nomear, para o seu gabinete, que por acaso tem um destacamento em Mértola, aliás, em Beja, onde ele desempenha funções diariamente ligando aos autárquicas para saber como é que está a sua atividade. E, portanto, relativamente à agricultura, pouco ou nada tem a ver. Mas eu ia-lhe buscar ainda uma outra situação que a Sra. Ministra teve como nomeação. Isto para lhe dizer que o seu cuidado deveria ser outro na escolha das pessoas que estão com enorme peso de responsabilidade no Ministério da Agricultura. Luísa Sá Gomes, não sei se este nome lhe diz alguma coisa, esta funcionária do MAI, num julgamento sobre esquema de favores no Ministério da Administração Interna, foi condenada em abril de 2018, num tribunal de primeira instância, há dois e três meses de prisão, com pena suspensa. A condenação ficou adversa a dois crimes de abuso de poder, um crime de participação económica em negócios e um crime de falsificação de documentos de forma qualificada. Porto, era auxiliado João Alberto Carreira, Correia, a viciar contratos públicos. Bem, esta senhora, em 28 de junho de 2022, por despacho de Maria do Céu Antunes, foi exercer o cargo de subdiretora-geral de Alimentação e Veterinária. E, portanto, o seu currículo de nomeações suspeitas e... Eu não sei que termo é que se há de utilizar aqui mais para atribuir estas nomeações, mas, de facto, são de uma ligeireza que deve espantar toda a gente e coloca, acima de tudo, o Sr. Primeiro-Ministro num papel muito difícil. Eu bem sei que a Sra. Ministra, na linha política, tem estado, porque a Sra. é militante do Partido Socialista, tem estado sempre no apoio mais direto à linha do António Costa, mas eu não sei se isso será suficiente para que todos estes erros que se venham a cometer no Ministério da Agricultura não tenham outro tipo de consequências. Mas voltemos à Carla Alves, aquela que tem um currículo invejável. Carla Alves não é só casada com a ex-autarca que tem uma série de processos. Ela própria, ela própria, basta fazer como qualquer um fez para preparar esta audição, ir ao Google, ao Dr. Google, e percebe-se o envolvimento que Carla Alves tem. Mas eu recordo-vos com recortes de imprensa, regionais e nacionais. Bem, estava envolvida num processo criminal onde o marido e ela, numa conta conjunta, tinham 700 mil euros. Não, 700 mil euros que aparecem na conta, não sei bem de onde é que isto apareceu. O que é que é isto? Oh, Dr. Berta Nunes. Tenham lá paciência que a Sra. é corresponsável disto, porque é dirigente política e devia ter alertado. E, portanto, peço-lhe alguma ponderação. Assim, deve ser a última pessoa a falar nesta sala, porque o seu tempo de falar deveria ter sido antes a alertar. Porque a Sra. Ministra, se não sabia, a Sra. devia-lhe ter dito. E, portanto, tenho lá ponderação. Eu sei que incomoda isto, porque a Sra. sabia. Toda a gente no Distrito de Bragança sabia desta situação. Mas voltemos ao caso. A Sra. Engenheira Carla Alves foi publicitada em diferentes órgãos de comunicação social regionais que suspeitava de apropriação ilícita de 68 mil euros por causa de uma gestão da associação onde ela pertencia, da Associação de Raça Bísera. E, portanto, isto está lhe no currículo. De uma das partes que a Sra. Ministra referiu aqui, ela tem a suspeição de enriquecimento de 68 mil euros em 2009. Bem, ela tem uma suspeição de que usurpou uma quinta por uso campeão, ela e o marido, a propriedade dela também, em que o tribunal decretou que ela fez uma usurpação por uso campeão e teve que devolver, teve que pagar à legítima proprietária da quinta. Esta Engenheira Carla Alves teve problemas com a gestão de fundos comunitários na Angsub, que era uma empresa que passava faturas de formação que a Engenheira Carla Alves não chegava a dar. Portanto, ela recebia verbas de formação que supostamente devia ter dado e que não dava. Sra. Ministra, esta Engenheira Carla Alves já se está aqui a começar a perceber que mais do que um currículo tem um grande cadastro. Esta senhora recebeu dinheiro da Câmara Municipal, onde o marido era presidente, o culpado é o marido, mas ela era funcionária e recebeu dinheiro de formação e o Ministério Público emitiu uma certidão, que hoje ninguém sabe onde é que está, mas a de Gal, a de Gal pronunciou-se e mandou instalar um processo disciplinar à Câmara, cujo marido era presidente, ele era funcionário e recebia verbas que não devia. Bem, já falei aqui da Quinta dos Cairo, que foi vergonhoso, a forma como esta família, no Distrito de Bragança, em Vinhais, tentou usurpar e que o Tribunal admitiu que houve má fé da família. E, de facto, não há ninguém no Distrito de Bragança, no Conselho de Vinhais, que não tenha conhecimento desta atividade que esta suposta Secretária de Estado que ia chegar ao seu Governo, com uma responsabilidade imensa na gestão de fundos comunitários, seis mil milhões, repito este número, quase que me leva a querer, numa linguagem um pouco agrária, dizer que a senhora quase que estava a cometer, a meter uma raposa num galinheiro. E que, para além disto, as contas, aquela conta que a senhora diz, ou que ela lhe disse a si que não tinha implicação, havia mais do que uma conta arrestada pelo banco. Uma que ela tinha com o marido, onde apareceram estes 700 mil euros, caídos do céu, mas mais, a Caixa de Crédito Agrícola tinha um processo de penhora, com esta senhora onde ela estava envolvida, e o marido também, por negócios de imóveis, onde havia investigação patrimonial e financeira, ao património dos arguídos, e apurou-se que detém património incongruente, não declarado fiscalmente, no valor global, 3,5 milhões de euros, montando que o Ministério Público também quer que seja declarado perdido a favor do Estado. Senhora Ministra, tantos processos, tantos cargos, e a senhora foi escolher com base num currículo que acabou de nos citar aqui, para desempenhar as funções Secretárias de Estado. Valha-nos Deus!